Nunca vou levar a sério Sempre por expressão e assentimento Nunca vou deixar tocar-bo Sempre por pedir um tempo Vou arranjar por alguém Vou vai e vou caber Nunca pensa na minha Maneira que me dá vida e só dá sofrer Só dá lamentar Me ensata passar Na reflexão de tudo que vou fazer Fofa, medo do meu amor Oh baby Baby, tem o meu corpo, sabe Vida é um doce amor